Passa aí, cada vez em presença Hoje nós pensemos com o Alessu Imagina se soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Você todinha e você gostou Um, dois, três Não me faça, meu amassado É o batalho E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Uma só botada, eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Uma só botada, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o próprio é que seu valido Que tá procurando o dia desfagar Eu já estou sabendo o que ela diz Que quer me matar E o quê? Imagina se soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Eu te faço, meu amor de Alessu Eu te faço, meu amor de Alessu Você todinha e você gostou Uma só botada, eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Uma só botada, eu já estou te amando Eu quero só você Mas o próprio é que seu valido Que tá procurando o dia desfagar Eu já estou sabendo Eu já estou sabendo Ele a minha dizendo Que eu faço, meu amor de Alessu Vai! Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Você todinha e você gostou Mas se ele soubesse O que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço, meu amor de Alessu Obrigado!